Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu pensei em trazer pra vocês shampoos que eu sinto que tratam o meu couro cabeludo. Eu tô com foco aqui somente no couro cabeludo. É lógico que esses shampoos que eu vou citar aqui pra vocês, gente, todos eles também fazem muito bem pros meus fios, mas eu percebo um tratamento, assim, principalmente no couro cabeludo, que é o mais importante, né pessoal? Todos eles não são classificados como shampoos anti-queda. Por exemplo, esse aqui da Lula, ondulados, ele não é classificado como um shampoo anti-queda, mas eu sinto também que esses shampoos que eu vou mostrar no top de hoje, eles têm bons ativos para couro cabeludo e, consequentemente, também vão ajudar vocês em relação à queda capilar, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Resinha Tá Na Mão, que a gente tá postando vídeos novos todos os dias e a gente sempre deixa aqui no box de informação do vídeo, cupom de desconto, links com promoções. Inclusive, a gente tá com promoção, cupom de desconto lá no site da Lula Usa, que é o Resenha Tá Na Mão 10, onde você ganha 10% de desconto. Vamos começar aqui o nosso top, pessoal, falando dos melhores shampoos do momento pra couro cabeludo, falando sobre a linha onduladas da Lula Cosmetics, ela tem calêndula, linhaça e hidrolato de gengibre. Eu escolhi esse shampoo aqui pra tratar o couro cabeludo, pois a linhaça, a calêndula e o hidrolato de gengibre são excelentes, principalmente pra regulação da oleosidade capilar. O couro cabeludo fica super hidratado, super também sequinho, sabe? Não fica oleoso, apesar de ser um shampoo super hidratante. É a super contradição dessa linha onduladas da Lula, porque é uma linha bem leve, mas também bem hidratante, tá bom? Gosto muito desse shampoo, gente, muito mesmo. Ele tem muitos ativos aqui pra couro cabeludo, então ele não poderia estar aqui entre os melhores shampoos de couro cabeludo. Outro shampoo da Lula, gente, eu vou falar de todos da Lula que eu trouxe aqui pra vocês, e depois eu vou pros importados, tá bom? Outro shampoo da Lula que eu gosto muito, eu não tenho mais a embalagem do shampoo, mas tem uma resenha desse shampoo aqui, que é o Minha Lula Minha Vida, é um dos primeiros vídeos do canal, e o shampoo da linha Minha Lula Minha Vida, ele é super hidratante, ele é hidronutritivo, ele tem óleo de carta meio complexo de frutas, você sente essas frutas, esse extrato de fruta hidratando o seu couro cabeludo. Eu percebo, gente, em todos os shampoos que eu vou citar no vídeo de hoje aqui, eu percebo claramente que meu cabelo cai menos durante a lavagem, porque o deslize desses shampoos é muito bom, principalmente desse Minha Lula Minha Vida aqui, gente, é um shampoo de muita qualidade, eu não tenho mais a embalagem do shampoo, mas tem resenha do shampoo aqui no canal, nos primeiros vídeos, e esse shampoo é muito bom, tá bom? Eu não tô aqui com a embalagem do condicionador, mas eu tô falando do shampoo. Tem mais alguns da Lula Cosmetics aqui, viu, pessoal? Que é esse aqui, o liso leve e solto, ele tem extrato de algas na composição, super hidratante também, ele tem um deslize excelente, hidrata muito o couro cabeludo, sinto um tratamento mesmo quando eu tô utilizando esse produto, tá bom? Vou ir um pouquinho mais rápido aqui, porque tem vários shampoos hoje. Falar também, gente, dessa linha Embarra da Lula. Eu tô com um shampoo aqui, mas eu perdi a embalagem desse shampoo Embarra, que é o shampoo Embarra da linha Lisos, aqui é a embalagem do condicionador. Além de render muito, gente, olha, o meu tá até, assim, usadinho, porque eu deixo no banheiro, eu uso muito esse shampoo e meu cabelo cai muito pouco quando eu utilizo esse produto, sabe, gente? Aquela queda normal que a gente sente no chuveiro, parece que meu cabelo não cai quase nada quando eu utilizo esse shampoo Embarra. Ele tem óleo de rícino na composição, ele é nutritivo, ele deixa... A gente sabe, né, que o óleo de rícino, ele é muito bom pra couro cabeludo, ele deixa meu couro cabeludo muito tratado, gosto muito também desse shampoo aqui da linha Embarra da Lula, viu, pessoal? Vou tirar aqui esse aqui porque não fica bacana de deixar aqui no vídeo. E por último, gente, falando dos shampoos da Lula, depois desse eu vou encerrar falando de outras marcas. O shampoo, gente, em pasta da linha de matcha da Lula Cosmetics, ele também é muito bom pra couro cabeludo, ele tem o extrato de matcha na composição, né, ele tem vários extratos vegetais também. Ele é tão bom, gente, que o meu já acabou e ele rende muito. Quem tem esse shampoo sabe que ele rende muito. É um pouquinho, faz muita espuma, deixa o couro cabeludo bem refrescante, bem limpo também. Sinto um super tratamento no meu couro cabeludo com esse shampoo aqui. E outros dois, pessoal, que eu tenho comentado muito aqui no canal, que é essa linha aqui, ó. Essa linha Discipline da Kerastase, eu também gosto muito dela. Esse óleo Relax aqui é muito bom pra couro cabeludo mais seco, pra hidratar o couro cabeludo que tá mais ressecado. Esse shampoo é excelente pra isso. E o Ban Fluidealist, que tem mofo queratina, ele tem a genina na composição. A genina é um aminoácido que deixa o nosso fio mais forte, sabe, evita também essa queda capilar por conta dessa fragilidade do cabelo. Então, assim, são shampoos excelentes pra se combinar, sabe? Um dia usar esse, outro dia usar esse. Então, se você tiver a oportunidade, achando uma promoção, vende lá no site da Lausa, que a gente tem cupom de desconto. Com certeza, vale a pena investir nesses da Kerastase. E outro shampoo, pessoal, que eu percebo que também trata muito o meu couro cabeludo, esse aqui da Keraziz, que é o Repairing. Ele tem vários óleos na composição, gente, e o deslize dele no couro cabeludo é excelente. Você sente essa nutrição no couro cabeludo, né? É lógico que todos os shampoos que eu citei aqui, inclusive, eles fazem parte de outros tops de shampoos que aparecem aqui no meu canal, mas todos esses aqui, pessoal, o foco deles, no meu ponto de vista, é couro cabeludo. Sinto que os estratos vegetais, que os óleos presentes na fórmula, que toda a combinação, né, como, por exemplo, a genina que tem nesse shampoo aqui, toda a combinação, essa combinação e essa mistura desses ativos fazem com que o nosso couro cabeludo fique muito tratado, o cabelo caia pouco durante a lavagem e a gente consiga ter aquele cabelo mais forte, mais resistente e também diminuindo essa queda capilar que acontece no dia a dia, né, pessoal? Então, esses aqui são os meus shampoos que eu sinto, assim, que durante a lavagem, vocês vão perceber. Se testar qualquer um desses aqui durante a lavagem, você percebe que o couro cabeludo, ele fica mais tratado. É um foco, assim, essencial no couro cabeludo, que é o que mais gosto, que eu mais procuro num shampoo. Se você tem uma opinião parecida sobre um desses produtos citados aqui no vídeo, deixe nos comentários ou uma opinião diferente também. Quero saber a opinião de vocês. E se vocês têm um shampoo também que não é antiqueda, que não promete nada, mas cumpre tudo, né, entrega tudo em relação ao couro cabeludo, deixe aqui nos comentários que eu quero saber as sugestões de vocês. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.